Nós somos da Uber, eu sou a Eliane, aqui é a Alessandra, minha sócia e a gente hoje quer falar o quanto é bom fazer o Feminíssima junto com a Carmen porque nos dá um retorno fantástico e a gente é sempre super vista e as pessoas ligam, sempre comentando o que viram no programa, o que gostaram então pra nós que já estamos há 5 anos, né, Ali? Tá sendo muito legal e a gente deixa a dica pra quem quiser aproveitar essa oportunidade de fazer também junto com a Carmen, que é muito legal, gente dá muito retorno, agora eu vou deixar que a Ali fale mais que ela atende mais as clientes quando ligam e vai dizer pra vocês como é que funciona mesmo É que o interessante também, né, Lili, é que as clientes não vêm só clientes novas muitas das nossas clientes ficam sabendo o que está acontecendo na loja através do programa, né? Então a gente super indica, muito feliz com o programa Esperamos ficar mais uns 10 anos, com certeza Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto